O Adam começa o vídeo dizendo que uma garota muito linda acabou de deixar uma moto esportiva ali. Ele fala que é uma R6 preto fosco, e fala também que não vai sair dali até ela voltar. E depois de um tempo ali esperando ela volta, então ele pergunta se a moto é dela. E depois que ela diz que sim, ele fala que já teve uma moto como essa, mas ela não acredita nisso. Ele fala que o nome dele é Adam, e diz que é um prazer conhecê-la, mas ela diz pra ele que ela precisa ir. Ele estende a mão pra ela, mas ela prefere não apertar a mão dele. Então ele pergunta se ela tem planos pra hoje, mas ela diz pra ele que acabou de fazer planos com o namorado dela. E ela demora um pouco a perceber que o carro é dele. Mas depois, bom, se uma R6 é uma R6, uma Lamborghini é uma Lamborghini. E depois que ela bate na porta do carro, ele abaixa o vidro e pergunta se ele deixou cair alguma coisa. Ela fala pra ele que ele não disse que ele tinha um carro legal. Ele pede pra ela esperar e fala que vai sair do carro pra falar com ela. Assim que ele sai do carro, ela fala que o carro dele é muito bom. E em seguida pergunta novamente se ele não ia dizer que ele tinha um carro legal. Ele fala que ele não achou ela muito interessada, então ele preferiu não dizer. E depois que ela tenta justificar um comportamento no mínimo duvidoso, ela mesmo se convida pra dar uma volta no carro dele. Ele diz que sim e fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro. E depois que eles voltam, ela fala que agora ela sente que ela que tá devendo uma carona pra ele. E ele fala que na verdade ele tem uma cabana com vista pras montanhas e que ele gostaria muito que ela se juntasse a ele. E ela diz pra ele que parece que vai ser muito divertido. Em seguida ele pede o número dela e fala que primeiro ele só vai precisar passar na loja pra comprar algumas coisas. E fala que ela pode ir na frente e que ele vai enviar o endereço pra ela. E caso a casa esteja trancada, pelo telefone dele ele vai destravar as portas. O Joel começa a conversa pedindo com licença e pergunta se ela tem 5 dólares pra dar pra ele. E fala que ele tá querendo comprar um cobertor. Ela fala que não tem dinheiro e pergunta pra ele se ele quer o lanche dela. E depois que ele aceita ela fala que tem frango e batata e pergunta o que ele quer. E ele pergunta se não tem hambúrguer. Mas quando ela fala que vai pegar pra ele, ele fala que não precisa e que só vai pegar um pouco da comida dela mesmo. Ele fala que a propósito ela é muito linda. E ela agradece. E depois de comer um pouco, ele fala pra ela que ele mora no carro dele. Em seguida ele fala que não quer tomar muito tempo dela e pergunta se ela pode passar o número pra ele. E ela diz pra ele que o telefone dele tá melhor do que o dela. Bom, e depois dela ter tratado ele com educação, ter dado comida pra ele e até mesmo ter dado o número pra ele. Só restou pro Joel falar que tá sendo tudo gravado e que é apenas uma pegadinha. E dizer pra ela que ficou claro que ela não é uma interesseira. O Nate começa o vídeo dizendo que essa garota fica muito bonita de preto. Já pra ela ele fala que ela tá muito linda hoje. Mas ela agradece e já vai dizendo não. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que ela tá bem do jeito que está. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que só quer conversar com ela rápido, mas ela não responde. Mas assim que ela percebe que o carro é dele, ela volta e fala que gostou do carro dele. Então o Nate fala pra ela que ela fica muito bem com essa roupa. Ele pede pra ela dar uma volta e em seguida pergunta qual o nome dela. E em seguida ela se apresenta pra ele e faz questão de dar um abraço e também um carinho nas costas. Ele pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz pra ele que estava indo pra casa de uma amiga dela. E em seguida ele pede o número dela e fala que ele está tentando fazer novas amizades. E nesse momento ele pergunta pra ela se realmente ela tem namorado. E ela diz pra ele que na verdade não. E depois que ela dá um número pra ele, ele pergunta se ela quer sair pra comer alguma coisa. E depois que ela diz que sim, ele fala pra ela entrar no carro e diz que vai abrir a porta pra ela. E dentro do carro ele já vai perguntando porque ela não fez nenhum esforço pra falar com ele no começo e pergunta qual foi o problema. Ela fala que só estava seguindo o caminho dela, mas depois pensou melhor e achou ele fofo. E fala que o carro dele é lindo. Ele pergunta se então se trata do carro e não dele e pergunta se ela acha que ele é feio. Ela fala que ela não acha que ele é feio. Então ele pergunta novamente porque ela não queria falar com ele. E quando ela diz pra ele que estava com pressa, ele pergunta se agora ela já não está mais com pressa. E sem saber o que dizer, ela começa a rir e fala que gostou dele. Então ele fala que não quer desperdiçar o tempo dela e que ele não tem costume nem de fazer amizades com interesseiras. E ela pergunta pra ele se realmente vai ser assim. Já ele pergunta pra ela se ela precisava ser tão rude com ele no começo. E quando ela fala que estava atrasada pra encontrar a amiga dela, ele fala que ela tinha um compromisso, mas de repente resolveu parar tudo só pra pular pra dentro do carro dele. Então ela diz pra ele que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala que também foi um prazer conhecê-la, mas pede pra ela dar um fora do carro dele. O Angel aborda essa garota e se apresenta pra ela e em seguida pergunta pra onde ela vai. E depois que ela fala pra ele que está indo para uma festa, ele pergunta se ela está sozinha. Mas ela diz pra ele que está indo com os amigos dela. E depois de um tempo conversando ali com ela, ele pergunta se ela já entrou num carro como esse. E depois que ela fala que não, ele fala que vai mostrar pra ela. Só que dentro do carro ele acaba contando que o carro não é dele. Ela fala que não é o tipo de garota que se impressiona com carros, mas em seguida ela decide sair de dentro do carro. E ela continua conversando naturalmente com ele, mas de repente ela fala que vai na loja de conveniência e vai voltar. E o Angel fica na dúvida se realmente ela vai voltar depois de ter descobrido que o carro não é dele. E quando ela volta, o Angel conta pra ela que era apenas uma pegadinha. Caramba, parece que tem alguém aqui que está com pressa. Bom, vamos ver. O Brandon aborda essa garota e pergunta qual o nome dela. E depois que ela fala pra ele que o nome dela é Sofia, ele fala que ela é muito linda. E ela fala que já sabe disso. Gente chegando em mim falando que não gosta de mim é porque eu tenho cara de metida. Ele fala que é claro que ela sabe disso e diz que ela fica ainda mais linda com esse vestido preto. Já ela diz pra ele que não dá pra dizer a mesma coisa sobre a roupa dele. E fala que ele deveria tentar usar outra roupa e de vez em quando seria bom cortar o cabelo. E mesmo depois de tudo isso, ele tenta pegar o número dela, mas é claro que não deu em nada. Ele pede desculpas por incomodar e diz que vai embora, mas fala que tá difícil de parar de olhar pra ela. Ela se aproxima do carro e fala pra ele. Meu Deus, é esse que é o seu carro? E depois que ele fala que já está indo embora, ela fala que só gostaria de dizer que gostou muito do carro dele. E assim que ele sai do carro, ele fala que ela é uma interesseira e que ele tentou conversar com ela, mas ela não deu nenhuma chance. Ela fala que não é uma interesseira e diz também que gostou dele. Ele fala que também gostou muito dela e que realmente é uma pena porque ela faz exatamente o tipo dele. E quando ele fala pra ela que ela pode entrar no carro, ela não perde tempo e entra rapidinho. Mas ele fala pra ela que tem uma condição e fala que eles vão ter que ir pra casa dele. E quando ela aceita, ele pergunta se ela tem certeza que quer ir pra casa dele. E ela fala pra ele que ela tem certeza. E esse vídeo termina com ela pedindo pra ele acelerar. O Nate aborda essa garota e tenta se apresentar. Ela até dá uma olhada pra ele, mas continua andando. Ele pergunta se ela está com pressa e ela diz que sim. Em seguida pergunta também porque ela está andando sozinha e pergunta se ela tem namorado. Mas ela diz pra ele que realmente ela precisa ir. E ele diz pra ela que ele poderia levá-la pra onde ela quisesse. Mas quando ela percebe que o carro é dele, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta qual o nome dela. Só então ela decide se apresentar pra ele e em seguida pergunta se o carro é dele. Ele fala que acabou de abrir a porta do carro. Já ela pergunta pra onde ele vai. Ele fala que vai pra casa dele e que depois ele vai pedir alguma coisa pra comer. E ele tenta pegar o número dela novamente. Mas ela diz pra ele que seria melhor eles conversarem um pouco primeiro e que depois ela dá o número pra ele e aponta pro carro. Ele pergunta se ela tem namorado. E depois que ela diz que não, ele fala que vai abrir a porta pra ela. E depois de um tempo conversando com ela ali dentro do carro, Nate fala pra ela que tá muito frio e que ele tá procurando alguém pra se esquentar. E pergunta pra ela se ela acha uma boa ideia. Mas ela diz pra ele que ainda não. E quando ele pergunta o que ela gostaria de fazer, ela diz pra ele que gostaria de fazer compras. Então ele concorda em levar ela pra fazer compras, mas depois pergunta se ela trouxe a carteira dela. Ela para pra pensar e fala pra ele que ela não trouxe a carteira dela. Como é que é? Então ele pergunta como ela pretende fazer as compras dela. E quando ela dá a entender que é ele que vai pagar, ele pergunta o que fez ela pensar que ele pagaria as contas dela. E ela simplesmente diz pra ele que ele tem um corvete. Já ele diz pra ela que não é porque ele tem um corvete que ele vai pagar as contas dela. E nesse momento ele fala pra ela que vai ser sincero. E diz que ela tá parecendo apenas mais uma interesseira que quer que ele pague as contas dela. E ela diz pra ele que ela não é interesseira, e sim uma mulher inteligente. E ele fala que não dá pra acreditar no que ela está falando e que nesse caso é melhor ela sair do carro dele porque ele não sai com a interesseira. Ela pergunta se ele tem certeza. E ele fala que tem certeza e diz pra ela ter uma boa caminhada. Esse vídeo começa com o Arguen do lado da McLaren GT. Ele elogia a roupa dela e pede pra ela se aproximar pra ele falar com ela. Ele pergunta o nome dela e em seguida fala que é um prazer conhecê-la. Então ele fala pra ela que ele tá ali esperando o amigo dele que tá lá dentro e pergunta se ela não viu. E fala que ele parece rico. E depois que ela fala que não, ele fala que está tentando entrar em contato com ele, mas não tá conseguindo. Então ela pergunta se o carro é dele. E ele dá a entender que o carro é dele, mas em nenhum momento ele fala isso. Ela pergunta que tipo de carro é esse e ele fala pra ela que é uma McLaren GT. E nesse momento ele pede o número dela e pergunta se ela pode sair mais tarde. E ela responde dizendo que é claro. Agora o Opto chega chamando ele de meu garoto, já jogando a moral dele lá pra baixo. O Arguen fala que tentou ligar pra ele e também mandou mensagem. Então o Opto pega o telefone dele e pergunta se ele tá vendo alguma chamada no telefone dele. E em seguida pergunta o que ele está fazendo. E o Arguen fala pra ele que acabou de conhecê-la. O Opto pergunta pra ele o que ele está fazendo com o carro dele e fala que o combinado era que eles se encontrassem a três quarteirões ali na frente. Então ela pergunta para o Opto se o carro é dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. E ela acaba dizendo que o Arguen disse que o carro era dele. Então o Opto fala pra ele. Ah, então quer dizer que agora você tá dizendo que o carro é seu. Me dá a chave aí. E fala pra ele que depois de tudo isso ele tá demitido. Ela pergunta por que ele mentiu pra ela e fala que isso é muito repugnante. Ele fala que pra ser sincero ele fez isso pra tentar impressioná-la. Já ela diz pra ele que ela não precisa ser impressionada com carros porque ela é uma mulher independente. Em seguida ela pergunta como ele vai pra casa já que ele ficou sem carro. Ele fala pra ela que ele não tem carro e que ele vai ter que ir andando mesmo. Então ela pergunta se ele quer que ela dê uma carona pra ele. E pergunta também o que ele vai fazer e se ele quer dar uma volta por aí. E mesmo depois de tudo isso ela acaba aceitando se encontrar com ele. E ele acaba contando que é uma pegadinha e que eles estavam procurando uma interesseira. E que é claro, não é o caso dela. Quando essa garota sai da lanchonete já encontra o Joel por ali fingindo que tá falando no telefone. Ele pede pra ela esperar e diz que não vai mentir e fala que ela é muito linda. Em seguida fala pra ela que ele precisa adicioná-la na lista de contato dele. Ela diz pra ele que precisa ir. Ele pergunta o que está acontecendo e diz pra ela que ele só quer falar com ela rápido. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz pra ele que na verdade sim. E quando ele tenta pegar o número dela, ela diz que não e menciona o namorado. Então ela pergunta se esse realmente é o carro dele. E de um jeito irônico ele responde dizendo que esse realmente é o carro dele. Então ele fala que vai sair do carro pra falar com ela. E depois de algum tempo conversando ali com ela, ele pergunta quanto tempo ela está namorando. E depois que ela fala pra ele que ela tá namorando há uns 6 meses, ele pergunta se ela está interessada em sair com ele hoje. E como ela não responde a pergunta dele, ele fala que é capaz de apostar que o namorado dela não dá a atenção que ela merece. E ela acaba confessando pra ele ainda que ela tenha namorado que está interessada nele. Então ele pergunta pra ela se ela gostaria de ser a namorada dele. E depois de muito tempo pensando, ela pergunta pra ele se o que ele quer saber é se ela namoraria com ele se ela não tivesse namorado. O Joel diz que não e fala que é simples, ela termina com o namorado dela e fica com ele. Ela pensa um pouco e fala pra ele, se ele realmente estiver falando sério, a resposta é sim. E ele fala pra ela entrar no carro dele que depois eles voltam pra pegar o carro dela. Mas dentro do carro, Joel se demonstra preocupado com uma coisa. Ele fala pra ela que ela está deixando o namorado dela pra ficar com ele. E pergunta o que pode acontecer se aparecer alguém com mais dinheiro do que ele. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pede pra ela sair do carro porque ele não vai namorar com uma interesseira. Ela pergunta porque ele está fazendo isso. Ele fala que foi um teste e que com certeza ela não passou. E mesmo depois de tudo isso, ela fala que ele tem o número dela. Mas depois que ele fala que não vai ligar pra ela porque ela só se interessou por ele depois de ter visto o carro. Ela fala que tudo bem e bate forte a porta do carro dele. Não vai esquecer de deixar o gostei. E nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.